Se bora comigo! Não sei o que fazer Pra você me notar Te dou ao céu da minha vida Pra você brilhar Eu posso ser teu anjo E o que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Tentar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Tentar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Amar como eu te amo é complicado Querer como eu te quero é um pecado Demais! Olha como eu te olho é proibido Te ver em noite inteira é um castigo Não sei o que fazer Pra você me notar Te dou ao céu da minha vida Pra você brilhar Eu posso ser teu anjo E o que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Tentar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Tentar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Tentar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Tentar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Pra acalmar seus medos Se tem amor não falta nada E esse é bom, viu? Oh, salta! Me ensino a sofrer Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As doidadas dos amigos não vão mais pro Deus Sei que seu coração gritou por mim Máxima hora certa vez é que o DJ jogou Na piora era aquela que a gente dançava A saudade bateu em você Ligando a sobrá Ligando a sobrá Máxima hora certa vez é que a gente dançava Ligando a sobrá Máxima hora certa vez é que o DJ jogou Máxima hora certa vez é que o DJ jogou Máxima hora certa vez é que o DJ jogou Máxima hora certa vez é que o DJ jogou Cuida bem dela Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Comete pra mim O que você jura pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Máxima hora certa vez é que o DJ jogou Cuida bem dela feliz Você tem medo Sabe aquela menina sentada ali Com olhas confiadas tão inocentes E o DJ jogou Naquela mulher Sei que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça vendo o prefeito E o batalho conversando de uma foto Ela já... Canda comigo, vai! Exceto o único amigo Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Foi por um triz A sua rica pode ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não mexe pra mim O que você jura pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triz A sua rica pode ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Alô, Zézinho, RPM, meu rei Aquele abraço, toda a galera aí E não para não, viu? Alô, meu deputado João Henrique Caldas Esse é meu Como esqueceram o mês que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo ao seu mojo gostoso Do jeito que ser parte é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Nascer no seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo ao seu beijo gostoso Do jeito que ser parte é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Nascer no seu corpo só pra mim Se bora E aí, Almini E aí, Alé É muita sofrência, menino É sofrência em dobro, meu amigo Oh, saudade Vou me esquecer uma vez que eu terminei Não sei se era pra esquecer ou lembrar Que ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero E hoje eu quero te ver Pra me entregar E quem sabe que é pra gente assim Como eu quero De novo um beijo ao seu beijo gostoso Do jeito que ser parte é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Nascer no seu corpo só pra mim Nascer no seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo ao seu beijo gostoso Do jeito que ser parte é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Nascer no seu corpo só pra mim Bora, missão! E vamos se apaixonar por a gente assim E bater agora mesmo demais E quem souber canta tudo, viu? Fernando, daqui a pouco, viu? Eu souber canta tudo, viu? Eu souber canta tudo, viu? E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Diferecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Alô, cambala, sucedês Que vida te fez Perfei tão feliz Um amor pra mim é um sonho Sofrido em te provar Do que eu só ouvi falar Você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por quê Eu só preciso viver O resto dessa vida Eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por quê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você E agora sou o dono desse amor O resto dessa vida com você Alô, Iba Teguara Que prazer imenso estar aqui, minha gente Ah, gente, a felicidade é enorme Prefeito de Alcruz, aquele abraço Obrigado Toda a galera aí Quem quer sofrência, quem Quem quiser dar aquele gritinho aí especial Vamos lá E aí, Alex, tem sofrência ou não hoje? Tem? É demais, homem Eu queria agradecer também A Viviane, secretária A Ana, meu irmão E a Lia Que sempre deu uma força muito grande pra gente Realmente Toda a turma especial Essa equipe aí Deu um elevando enorme A nossa banda Só temos a agradecer Viu, minha gente E vamos lá Vamos com sofrência Pessoal que gosta da sofrência Vamos lá da volteira Aquele abraço, viu Sei que você vai gostar dessas Tá doendo, é Tá chorando, é Todo castigo é pouco Vale que até tô Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito Tá doendo, é Tá chorando, é Todo castigo é pouco Vale que até tô Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito Quantas vezes eu falei pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis Mas tive que deixar Não suportava mais Tanto ingratidão Me enxerguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Ele não enxerga não, é Tá doendo, é Tá chorando, é Todo castigo é pouco Vale que até tô Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito Tá doendo, é Tá chorando, é Todo castigo é pouco Vale que até tô Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito Bem feito Esse tua sofrência, viu? Quantas vezes eu falei pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis Mas tive que deixar Não suportava mais Tanto ingratidão Me enxerguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo, é Tá chorando, é Todo castigo é pouco Vale que até tô Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito Tá doendo, é Tá chorando, é Todo castigo é pouco Vale que até tô Tá doendo, é Tá chorando, é Bem feito Nem veio Sentiu na pele A vingança do amor Sentiu na pele A vingança do amor É só salar Não chore mais Sorri, amor Eu trouxe o fim Na sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol Cercando a sua Do seu olhar Sou eu Em tudo aí te peço Por favor Não chore nunca mais, amor Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar Me amar Calma Oh, saudade Eu sou o sol Eu sou o sol E me amar Calma Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem Eu quero ser teu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Calma Por que? Será que é tão difícil perceber que você tá sofrendo? Se tá sem exercício ou sangue Ele não tá aqui E aqui A esperança que ele vai lutar Ele não vai lutar Lembrar De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas promessas vazias que já tá cansada de escutar Ele não vai lutar Ele não vai lutar Ele não vai lutar Esquece esse cara E chuga as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou em deira Pra ganhar em troca Amor pela amizade Você amou Eu sou sozinha Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Só felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acaba Que eu preciso te falar Que nunca vai mudar É o Minas Guitas É o Minas Guitas Oh, saudade Lembrar De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas promessas vazias que já tá cansada de escutar Pra quem se enganar Ele não vai lutar Ele não vai mudar Esquece esse cara E chuga as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele E a culpa não é sua Se entregou em deira Pra ganhar em troca Se amou pela metade Você amou Sozinha É o Goteiro, rapaz Ele é sua Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Só felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acaba Que eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Oh, saudade! E essa é boa, viu? Quando tem conversa sobre mim Por que sente o santo amor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste existir Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um papo Um vagabundo, um pobre coitado Não se bastava ter matado nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não se bastava a dor porque o adeus deixou Eu te peço, meu Deus Que mal te fiz eu Por que sentes tanto rancor De um homem que te amava e te querido Deixaste existir Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um papo Um vagabundo, um pobre coitado Já não se bastava ter matado Já não se bastava ter matado nosso amor Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não se bastava a dor porque o adeus deixou Que mal te fiz eu Tanto depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Já não se bastava ter matado nosso amor Eu te peço, meu Deus Diga que mal te fiz eu Eu te peço, meu Deus Diga que mal te fiz eu Eu te peço, meu Deus Diga que mal te fiz eu Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja é minha companhia Essa casa está tão cheia e parece vazia Sem você comigo O que hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez Mostra Te corro sempre cheio Coração vazio Vou me tornando um cara solitário Vivo Vai ser difícil Eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Vivo 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 Vou me tornando um cara solitário Vivo 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 A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor Se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não implora Porque homem não implora Estou indo embora Porque homem não implora E me deixou num beco sem saída Você quem machucou meu coração E me deixou num beco sem saída E me deixou num beco sem saída Por favor não implora E me deixou num beco sem saída E me deixou num beco sem saída O tempo conserta tudo Ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu As noites que me as que chorar Despoio como folha ao vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento As roupas estão chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar amor e você me dá gelo Gói e leva gelo De tanto você pedir pra eu deixar de apelar Tomei vergonha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos E sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o Wink Red Bull Eu tô tomando com a galera e dando vai pra tu Eu tô tomando o seu gelo com o Wink Red Bull E agora eu tô tomando com o Wink Red Bull E agora eu tô tomando com a galera e dando vai pra tu Alô Polita Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar amor e você me dá gelo Eu tô tomando com o Wink Red Bull E agora eu tô tomando com o Wink Red Bull E agora eu tô tomando com o Wink Red Bull E agora eu tô tomando com o Wink Red Bull E agora eu tô tomando com o Wink Red Bull E agora eu tô tomando com o Wink Red Bull E agora eu tô tomando com o Wink Red Bull E agora eu tô tomando com o Wink Red Bull E vai ficar nessa balada, eu tive doidação Não dá uma pós sua Diz que vai ficar comigo, dá uma chance Nossa, que gostosa Me leva pra esse planeta quando dá de coça Vai em frente, me dá uma chance Uma dose de mim e você vai me carenar Sabe o que faz quando vai até o chão Vem, 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 vem Vem, 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 β Fora, porra, porra Cadê aquele amarelo com gelo? Crião e eu vou beber, sem as mãos E faz-se pra nessa balada, te lendo, doidação Não dá uma pós sua E esse vai ficar comigo, dá uma chance Nossa, que gostosa Esse planeta quando fica de coça Vai em frente, me dá uma chance De uma dose de mim, você vai e vai, queridãs Cê sabe o que faz quando vai até o chão Igor, Igor, Igor Igor, 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 Igor E onde eu viver sem as mãos Me faz ficar nessa balada De uma dose de mim, você vai e vai ao chão Vou mandar uma foto sua E me dá uma chance Nossa, que gostosa Me leva pra esse planeta quando dá de gosta E vai em frente, me dá uma chance Com uma dose de mim, você vai ficar e dança Cê sabe o que faz quando vai até o chão Igor, 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 Igor Rigo, 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 rigo Rigo, rigo, rigo Segura, vai, esse é o mais novo sucesso da galera, viu? Música E mexe, e agora desce Cadê Pelelê? E mexe, e agora desce E mexe, e mexe, e agora desce E mexe, e mexe, e agora desce Se liga aí galera, que agora eu vou te mostrar Inventar a posição que as novinhas vão gostar É bem fácil de aprender, se ligue na posição Todo mundo vai fazer a nova dança Se liga aí galera, que agora eu vou te mostrar Inventar a posição que as novinhas vão gostar Todo mundo vai fazer, se liga no movimento Todo mundo vai fazer a nova dança do momento E mexe, e mexe, e agora desce E mexe, e agora desce E desce, e mexe, e agora desce E vai Alô Kumaru Alô Kumaru Alô Kumaru Alô Kumaru Olha, se liga aí galera, que agora eu vou te mostrar Inventar a posição que as novinhas vão gostar É bem fácil de aprender, se liga no movimento Todo mundo vai fazer a nova dança, é bem completo Se liga aí galera, agora eu vou te ensinar Inventar a posição que as novinhas vão gostar É bem fácil de aprender, se liga no movimento Todo mundo vai fazer a nova dança Desce, mexe, e agora, e desce, vai Desce, mexe, e agora, e a galera lá de cima assim Desce, mexe, e agora, e desce Desce, mexe, e agora, e desce Simbora me chega Desce, mexe, e agora, e desce Simbora, meu parceiro Marcelão Meu produtor moral Marcelo moral A amore choca né Ela choca Marquinhos, não tá claro Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Tudo resolvido E o que era a solidão Se transformou em alegria Eu me esqueço dos meus problemas Quando estou na sua companhia Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher É que eu me sinto o dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Bora me lidar Mas fica melhor só se for o bemba Eu tô falando é de beber De encher a cara Eu faço tudo e amanhã Eu tô falando é de beber Bora me lidar Mas fica melhor só se for o bemba Eu tô falando é de beber De encher a cara Eu faço tudo e amanhã E amanhã não lembro nada E antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Tudo resolvido E o que era a solidão Se transformou em alegria Eu me esqueço dos meus problemas Quando estou na sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher É que eu me sinto o dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Bora me lidar Mas fica melhor só se for o bemba Eu tô falando é de beber De encher a cara Eu faço tudo e amanhã Eu tô falando é de beber Bora me lidar Mas fica melhor só se for o bem Eu tô falando é de beber De encher a cara E faço tudo e amanhã E amanhã não lembro nada É por isso que eu amo você É por isso que eu amo você Alô pagodão Tá só de boa aí né pagode Bebe nada Sou um gostinho gostoso Gostinho gostoso Gostinho gostoso Sou um gostinho gostoso Gostinho gostoso Gostinho gostoso Eu não sofri boi mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri boi mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Eu não sofri boi mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri boi mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou boninho, sou gostoso Sou o rei do paredão Bota bonedas de dor Bota o risco e na mão Me beijou se passa mal Quando minha vida é assim O pé que tá cada dia Mas a sominha fica em mim Sou um gostinho gostoso Bora lá Um gostinho gostoso Sou um gostinho gostoso Gostinho gostoso Gostinho gostoso Gostinho gostoso E eu não sofri boi mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Eu não sofri boi mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Sou gostinho, sou gostoso, sou o rei do paridão Boto o boné da Jornal, copo de um ensinar mal Me beijoso, passa mal, porque minha vida é assim Não prega e toca a bebê, mas a sua vida é de mim Sou um gostinho gostoso, gostinho gostoso, gostinho gostoso Eu sou um gostinho gostoso, gostinho gostoso, gostinho gostoso Sou um gostinho gostoso, gostinho gostoso Sou um gostinho gostoso, gostinho gostoso, gostinho gostoso A CIDADE NO BRASIL Amanhã você me deixa, não vá se culpar, já tô preparado que na vida nem tudo é pra sempre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se a casa acontecer, amanhã você me deixa, não vá se culpar, já tô preparado que na vida nem tudo é pra sempre. A CIDADE NO BRASIL É melhor chorar por amor do que nunca ter amado, eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado. Eu deixo você fingir que me ama, me dê momentos de felicidade, vendo que depois a alegria se transforme em saudade. Eu deixo você fingir que me ama, me dê momentos de felicidade, vendo que depois a alegria se transforme em saudade. A CIDADE NO BRASIL 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 E quem gostou, grita aí, vai Assim, se apaixona comigo, vamos lá, assim E essa é boa, viu? Alô, RPM Alô, meu amigo, já já Feliz aniversário, meu rei Tudo de bom Pra que tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que deletar O nome da sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Eu sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que ouço O seu nome, amor Eu não vou negar Eu não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Que fica pra sempre Aqui perto de mim Não, não vou negar Não, não vou mentir Mas o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Sei que você chorou Assim como eu chorei E ainda sofro Toda vez que ouço O seu nome, amor Não, não vou negar Não, não vou mentir Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim E canta comigo, vai Não, não vou negar Não, não vou mentir Mas o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na, 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 na Oh, oh, oh 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 Valeu! Simbora! E quem quer sofrer-se aí? Para toda a galera da sofrência Conferência, agora essa é pesada, viu? Vamos lá, e a gente vai fazer de tudo pra vocês hoje, minha gente. É até o dia amanhecer. Já eu disse que só para quando vocês quiserem ir embora. Ô, saudade! Me ensino a sua frente. Foram tantas indiretas, eu não percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Eu vi as minhas queixas, nunca me dizia não Nunca disse que eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi do que eu quis Faço dos abraços que eu ganhei De alguma forma, pra ser um guardeiro Não olhava de um jeito, mas se controlava Alô, Delgoteira! E eu sabia que vazio seu coração estava Não dividimos confidência E até algum segredo E até algum segredo De meu coração, na ponta dos meus dedos Sofre com a gente Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi do que eu vi Com todos os abraços que eu ganhei De alguma forma, pra ser um guardeiro Simbora J.H.G. 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 E agora é como o filme Eu passado assisto Quando batia a saudade Eu quase não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes Dava minha dor Mesmo sendo amigo Quase me chamou de amor Vocês agora Eu perdi a chance De ser feliz Quero ouvir vocês A galera apaixonada Que tá na sua frente Faço todos os abraços Que eu Ganhei De alguma forma Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Goste os abraços Goste os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra ser um abraço Pra ser um papel Oh, saudade! Atenda, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenda A nossa separação, amor É fácil, ando sofrendo, calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro, eu só queria aquele olhar de perdão No ar Canta aí, vai! Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz em paz Eu pilu, 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 pilu Quando estou em seu abraço Tu me acordou rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz em paz Eu pilu, 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 pilu Sem você não chego a lugar nenhum Eu pilu, 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 pilu Vou te levar a sério, nosso amor não é comum Eu pilu, 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 pilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Eu pilu, 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 pilu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Eu me sinto rei de sangue azul Gosto agora a sua boca e me faz Bilu, bilu, bilu Sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Foi verdade, sério Nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Que nem mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Oh, sauda! Cada sonho em uma foto Lembranças do meu coração Sentado no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras dela Eu canto a nossa canção Demora seu vermelho amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa No quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Ficou no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Eu e o paixão É meu irmão No cadastro e no fórum, lembranças do meu coração Sentado no sofá da sala, falando só de sua paixão Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor, que terminou em traição Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias Joga fora do lixo, leve sua roupa e o quadro da sala Sua liberdade é o inassalmado Fico no vazio imenso, nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias Joga fora do lixo, leve sua roupa e o quadro da sala Sua liberdade é o inassalmado Fico no vazio imenso, nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar Do meu coração Alô, Ida, pegou Minha cidade querida Meu vice César Albusso Venha pra aqui pro palco, meu amigo, venha cá Estamos aguardando você, viu? Assim Cuidado, meu rei Porque a casa caiu dessa vez É sofrer ser demais, mano Eu descobri que tem um novo amor Talvez esse tempo só me encantou Mas a verdade chega com o tempo Envelhando fingimentos Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta desfraçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Ele já me contou sua armação A casa caiu A paz acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Quebrou seu areio Queria os dois E ficou sem ninguém A casa caiu A paz acabou A paz acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Quebrou seu areio Queria os dois E ficou sem ninguém Eu penso que eu brinco e tenho no amor Todo esse tempo só me encantou Mas a verdade chega com o tempo Envelhando fingimentos Você não presta Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta desfraçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Ele já me contou sua pação A casa caiu A casa caiu A paz acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Quebrou seu areio Queria os dois Oh, saudade Oh, saudade, viu Alô, cição Tenho isso pra gente aí Oh, boleta, meu rei Aquela biose E você me deu Simbora, galera apaixonada Quando ousou Me diz que dor é essa Aqui dentro do peito Não consigo dormir Não como mais direito Parece que eu levei Um tiro de canhão Já faz uma semana Que eu estou sofrendo E quando penso nela Eu vejo essa dor Eu tenho tanto medo Desse sentimento Não sei se é infarto Ou falta de amor Só sei Que quando penso nela Dá uma voura E o clique de pressão Me leva à loucura O que será que eu tenho? Eu quero saber Diz vocês, vai 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 Um remédio pro meu coração Oh, saudade! Já faz uma semana que eu estou soltando E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela dá uma gordura Eu fico de pressão e leva à loucura O que será que eu tenho? Eu quero saber Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu lesei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo pura E ela é o remédio pro meu coração Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração E ela é o remédio pro meu coração E ela é o remédio pro meu coração Essa música vai pra quem tá apaixonando aqui Embata agora, viu? Essa, meu amigo Valdinho Pra sua namorada, sua noiva, Stephanie Essa vem qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dor Queria acordar e não estar com você Não tá premedeira, um nó na barriga Quem ama demais não suporta brigas Ciume demais faz a gente sofrer Mudando de assunto, você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você Se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê Pra que brigar? É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar? Chorar e ir embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar? Esse amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar? Chorar e ir embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto, você tá tão bonita E cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Pra que brigar? Tava brigando Tava brigando, eu nem lembro o porquê Pra que brigar? Seu amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar? Chorar e ir embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar? Seu amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar? Chorar e ir embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto, você tá tão bonita É nossas últimas, minha gente Obrigado pela presença Obrigado pelo carinho Obrigado pelo apoio a todos Meu amigo, já já Pra você, só um trecho Tá toda a galera de Bazeguara Perfeito Geocruz Obrigado, viu? Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tem muito tempo Temos todo o tempo no mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério Silvace 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 Gand A Tempestade Dos seus olhos Estranho Então me abraça forte E diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Do escuro Mas deixe As luzes Acesas Agora E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Quem foi descondido Somos tão jovens Somos tão jovens Somos tão jovens É isso Carinha especial Albi e Alex Obrigado por tudo De coração E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau